Capoeira da Bahia Defendendo o Brasil É independência ou morte, meu irmão Sigo! Viva, viva, viva Capoeira Viva, viva o som do berimbau Viva, viva, viva Capoeira Viva, viva o som do berimbau Quando os negros chegaram ao Brasil Capoeira se manifestou Defendendo nossa pátria varonil Foi quem mais corpo a corpo lutou E o presente do negro Era o cativeiro O presente do negro Era o cativeiro Pois viva Viva, viva, viva Capoeira Viva, viva o som do berimbau Pois viva Viva, viva, viva Capoeira Samba Samba, samba De janeiro Samba de janeiro Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Samba de janeiro 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 Samba